Vamos agora até o bairro Navegantes, na rua Padre Feijó, em Rio do Sul, para mostrar que uma moradora está reclamando de um enorme buraco que está aumentando em frente à casa dela. E foi evoluindo, evoluindo, daí a gente até comentou com a prefeitura, ficaram de viver, daí veio as enchentes, daí a gente até deixou passar, porque, claro, é uma calamidade para a cidade inteira e não estava tão avançado. Este ano voltei lá, me pediram para enviar as fotos, enviei as fotos desde o começo até o que estava no momento, que isso foi em março, fevereiro e março. Vivia entrando em contato, porque eles me deixaram o telefone para entrar em contato, o Atos, mas não se obtém resposta. Fui lá pessoalmente, a moça me falou que não havia dado retorno porque o Atos estava com um problema no telefone deles, mas que ela havia repassado para o setor. Voltei a entrar em contato, não tive sucesso, então resolvi chamar a EBA porque está a muito, muito mesmo aprofundado, está uns três metros aqui de fundura. Essa próxima parte ali não dá para estacionar carro, vai cair logo um carro ali. Eu vou logo, logo não ter acesso de entrada para a minha casa. Tenho criança pequena que está com três anos, pode ocorrer, a gente cuida bastante, mas pode ocorrer o fato de, de repente, vir cair ali. E a cada dia, e tenho certeza que se der mais uns dois, três dias de chuva, isso aqui vai ser pior, vai vir até meio de estrada. Passamos muito, tanto eu quanto os vizinhos, o mau cheiro nesse verão que deu aquele calorão. Agora está mais a menos devido ao clima, mas no verão foi insuportável. E isso, inclusive, eu coloquei para as meninas que me atenderam. Aqui mesmo mora 22 anos, dá para contar quando teve patrulhamento nessa estrada. Agora, depois que abriu essa empresa aí na frente, é que eles, de vez em quando, passam, vem o carro pipa com água. Já passaram várias vezes fazendo levantamento para passar asfalto, até agora nada. Então, eu só lembro dessa rua aqui na época de eleição. Então, quando vem o vereador, a gente sempre comentou e olha, infelizmente, é a realidade nossa de Rio do Sul. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Rio do Sul. Até o fechamento dessa edição, não recebemos resposta em relação a este caso, deste problema desta moradora do bairro Navegantes. O que é 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 o que